a marreta pega a marreta pega a marreta a marretinha essa marreta aqui é boa em quebrar quebrar a calçada para fazer ramal não é não pedro aqui ó o ponteirinho eita nós com desse lá na exec de fazer um estrago aí a ver mais aí e esse aqui então o tamanho não é leve em será que aguentar os meninos lá era bruto naquela época em bom tá quase acabando a parte de ferramenta aqui a gente chegar na parte de vestuário que eu vou mostrar para vocês o quão interessante é e aqui tem mais algumas coisinha aqui acho que para desentupir eu acho alguma coisa não sei o nome dessa ferramenta é para mexer com madeira né e a rebitada a rebitadeira rebitador eu não sei qual como que chama o nome correto mas aqui tem também também tem eles usam a serra faca não sei como que chama isso usa também bastante no demolição que demolição a gente chama aqui de cai 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 tem essa parte aqui é eu já passei aqui eu tenho mais essa aqui aqui ó chave de boca aí ó chave l e aqui é grande a chave é tudo quanto é gosto e olha aí é chave chave que força chave de boca essa é a braba todos números e todo tamanho tudo realizadinho é só tinha que achar com um catraquinha muito boa a parte de estilete estilete tem bastante bastante estilete aqui ó e é a pena a nossa bolsinha para guardar coisa usa bastante ninguém para o fone fica sai por aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó óculos de segurança óculos em 3 mil e deve ser bom hein ó e os óculos aqui ó aqui ó eu vou testar um aqui para ver e vamos ver e aí e aí e aí e aí é o brabo em ó 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 mais esses aqui ó parece de esqui é esses aqui ó o tipo de esqui né mas tem essa borracha para tampar aqui fixar e já é óculos escuro mesmo também tem aqui bastante fazer é permitido você trabalhar no sol com óculos escuro aqui não só não em fábrica né mas ninguém vai permitido aqui ó eu tenho um bom tempo emborrachamento por dentro é muito bom e mais aqui a fazer um rolê com ele né né é bom parte de máscara a máscara também ó o filtro sem filtro é todo tipo a minha faz bolsinha de ferramenta também a coisa coloca prego e coloca a ferramenta né durante o trabalho ó tá ali a fotinho colocar a caneta essas coisas todos esses são o que é o cinto né para o cinto de segurança para passar assim o meu manequim aí ó meu boneco o cinto de tudo quanto é tamanho tipo corda o que mais bolsas a ferramenta é muito da hora aí você põe no cinto né põe no cinto aqui e tem esse negócio bem em reforçado atrás aí você passa o cinto aqui nesse meio e pronto tem uma bolsa aí para levar suas outras coisas para você trabalhar nessa e levar outro tipo de ferramenta coisa pendurada japonês aqui brasileiro usa muito né mas aqui também o pessoal que trabalha em venda tem que usar e não tem jeito e o que mais o capacete o pacete também olha os capacete como que são e o que três mil e nem o que eu uso é esse aqui é um branco desse aqui acho que é branco se não me engano agora é tem várias cores a gente usa lá mas geralmente é branco o colete refletivo o colete refletivo tem bastante esses grampo aqui também é muito bom eu vou mostrar os tênis calma aí então é bom aqui eu já tinha falado também esse tipo de ferramenta que tem aqui a desenpenadeira opa a colher colher de pedreiro quer dizer eu não sei porque aquele edifício nunca vi ninguém tá construindo casa aqui um tijolo e bloco aqui eles não fazem não constrói do jeito que a gente constrói as casas aqui são são diferentes e aqui ó desempenadeirinha e aí 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 a colherzinha o tamanho agora vamos começar a mostrar os tênis isso por incrível que pareça é um tênis de segurança ele tem bico de de aço aqui né pico de ferro e é da asics é extremamente confortável você aperta aqui dentro e aí é muito macio esse outro também da asics é a é a e quem não tem cardaço você roda aqui a Christos para soltar eu não sei e já e o valor deles é esse aqui esse daqui a 9.800 né e o imposto vai vai sair isso aqui sempre vem dois preços aqui no Japão aqui já vem o imposto incluído então vai sair por 10.780 esse é 11.800 é 11.800 vai sair com imposto 12.980 e aqui esse também já é caro também 13.000 e 15.000 ele vai sair é um preço bem caro ele não é de girar ele é de apertar você não é de girar também ele é de girar tá fechado é da easy todos esses são da easy e agora vamos começar com o mizuno e esse tênis aqui é da mizuno não há exige ainda quase igual o primeiro ali que eu mostrei esse também aqui é easy que tá linda mizuno tá aqui do lado e esse é o mizuno bonito né e você pode usar em qualquer obra que você for não precisa ter usar um uniforme padrão algumas empresas precisa de uniforme padrão mas o tênis é por sua conta né pode usar qualquer cor aí olha esse mizuno e é de segurança do trabalho é para trabalhar em obra em fábrica você usa para trabalhar no irmão e é o preço dele eu não mostrei 7.000 vai sair 8.558 esse 8.778 tem esse outro mizuno que é quase igual o ASICs ali eu uso o mizuno � bizuno branco e o SUS o abençô essa duas marcas tenho nunca vim nike nem outra marca eu só vejo Hakuno e e os básicos né no caso para para trabalhar com construção é bom aqui tem outros temas também que já bota um pouco mais normal é muito comum usar também elas aqui e o japão são todas com biqueira de aço né aqui é de ferro chame como quiser essa também aqui já tá ficando um pouco normal né um sapato de segurança isso é tênis de segurança também é muito legal e aqui embaixo está os tamanhos você pega vai no banquinho senta experimenta e vai embora e paga né e paga e aí nós temos segurança aqui você é um pouco mais em conta 4000 eles oi 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 e meu você pode ter em todo tipo todo tamanho que você sentir confortável você vai usar aqui ó e aqui tem os mizuno olha esse mizuno tá seis mil tá na promoção branco é a promoção deve ter pouco número e isso aqui não interessa mas tem que ver com o número que é eu acho que não vai dar para não rolar para comprar hoje não ai 24 não dava não não serve não 25 como é 27 meu nome é bom que tem uma sapatilha só que não é de segurança é para trabalhar em é para trabalhar mas não tem biqueira essa daqui e tem umas dessas aqui que tem aqui ó essas sapatilhas aqui tem tem biqueira japonês usa bastante isso aqui também se vê senhor usando isso aqui o sapato de de é tipo uma meia que você que os cara coloca por baixo da bota eu não uso isso eu já conheci um brasileiro que usava meu você bota seu pé aqui dentro parece que esse negócio de ninja né meu isso aqui não é de segurança mas tem uma dessas aqui que é eu não sei onde que tá aqui tá aqui aqui ó e essa se você apertar aqui ó e é de segurança e tem uma biqueira aqui aí você fecha pelo lado e ainda calça uma bota ainda ou usa só isso e eu não gosto de usar isso fazer nunca usei ó mas aqui parece que parece ao estar é tudo para o trabalho tudo para trabalhar aqui ó e para trabalhar e esses não tem biqueira mas assim você não pode trabalhar na obra com eles mas em um lugar que não precisa que tem risco com o pé e você pode trabalhar e você pode usar aqui ó ó e é mais aqui ó e mais de biqueira biqueira de aço tudo sapato ó segurança é tudo 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 aqui ó chapéuzão para o sol tem gente que usa por baixo do capacete isso aqui pode também proteção para inseto às vezes eu trabalhando lá que tem mato muito mato pode usar também tem muita coisa aqui no japão o pessoal usa muita meia assim ó meia de dedinho e agora vou deixar para com vocês aí e você meia de dedinho ou luva para os pés fica aí ó e tem em todo lugar tem mas não é só para trabalhar não é só para mim e em todo lugar tem essas meias são muito boas até um aqui é um pouco mais grossa para a gente que trabalha bom né ter conforto nos pés não isso é para o calor faz gelar e aí é isso aqui você bota em volta do pescoço né ele fica gelado eu não sei se isso aqui você tem que colocar na geladeira não sei mas aqui no japão tem muito isso tem tecidos que é inclusive eu uso roupa assim e que é para para gelar e aí 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 e a palmilha as palmilhas também são muito boas Muita coisa Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou dividir esse vídeo Em duas partes Porque senão vai ficar gigante pra mim editar E ficar muito tempo Pra upar o vídeo Então eu vou Eu vou Parar por aqui E vou continuar gravando Mas Vai ser pro próximo vídeo Tá ok? Pra não ficar uma coisa Muito grande assim E dá muito trabalho pra mim Espero que entenda Bom, eu termino por aqui Até um próximo vídeo Falou, valeu, fui!